Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro já estão dizendo por aí que Tarcísio só não disputa presidência em dois mil e vinte e seis se ele não quiser, né? Italita, bom dia pra você, bom dia Guilherme, um bom dia também pra todo mundo que nos acompanha nesta quarta-feira. Pois é, nos investidores o que os aliados do ex-presidente têm dito é que esse primeiro e segundo turno principalmente marcou aí um rompimento de aliança entre Jair Bolsonaro e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil e que isso movimentou as peças pra deixar o cenário um pouco talvez mais claro ou melhor dizendo menos nebuloso pras eleições de dois mil e vinte e seis. Bolsonaro, considerado inelegível duas vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral, tá inelegível até dois mil e trenta, com isso não pode disputar o próximo pleito aí pra presidência da República, com isso outros nomes têm buscado a benção dele. Até então tinha Caiado aí nessa disputa, só que o primeiro turno, segundo turno lá em Goiânia mostrou que a situação vai de mal a pior entre os dois, um chama o outro de covarde, o outro de falso político de celular, então o que não falta são críticas de diversos lados. Isso digamos que deixa a situação mais confortável para o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos. Inclusive uma conversa sobre Tarcísio mudar de partido, ir para o PL sempre é falada, mas por enquanto o governador também, ele digamos que tá naquele compasso de espera, tá cauteloso em função de duas coisas. Primeiro, qual vai ser o resultado de Ricardo Nunes, né, aí nesse segundo turno em São Paulo, as pesquisas indicam que Nunes deve ser reeleito e sair vitorioso, e isso seria um dos principais trunfos de Tarcísio, porque ele quem foi aí, o cara teimoso, e que colocou o nome de Nunes na disputa, mesmo com aqueles aliados mais próximos de Bolsonaro sendo contra, e até mesmo dizendo que poderia apoiar, por exemplo, Pablo Marçal do PRTB. Então, essa vitória de Nunes se confirmada vai significar e muito aí para Tarcísio de Freitas nesse xadrez político. Outra questão é uma própria cautela do governador, principalmente porque ainda tá longe, as conversas começam, mas tá longe, porque tem um histórico também já em outros e de outras eleições que Bolsonaro, é o que tudo indicava, apoiar político X ou Y pra uma eleição, mas aí quando chegava próximo havia uma desistência. O que colabora também para essa preferência de Tarcísio é justamente porque um dos outros concorrentes, digamos assim, seria justamente Romeu Zema, governador de Minas, mas ele não tem conseguido força aí no nome dele, ele se mostra um pouco cambaleante do ponto de vista político e não, digamos que hoje ele é considerado, digamos que um plano B aí. E Zema até mesmo diz que se quiser há um tempo que poderia ser vice de Tarcísio, então digamos que ao mesmo tempo, como ele também não se colocou como cara que quer disputar a presidência somente ela, isso também abre espaço aí pra Tarcísio de Freitas, então basicamente nos bastidores é isso, então digamos que aí o Tarcísio tem mais dois anos e pouquinho pela frente pra tentar manter esse favoritismo junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. É tempo que precisaremos ir mais diretos de Brasília pra gente confirmar tudo isso acontecendo e com a sua análise aqui também.